Olá, estamos aqui com o Vilmar e hoje vamos saber a opinião dele sobre os estacionamentos. Vilmar, o senhor consegue vaga sempre para estacionar ou não? É difícil, porque aqui, cada vez que tu chega ali, o outro já estacionou. O Paquimito daí é caro, né? Daí se torna meio caro. Daí eu fico sempre sem vaga quase. E quando o senhor não consegue vaga, o senhor acaba colocando o carro aonde? Bem longe, lá para baixo, bem longe. E esse lugar bem longe, tem segurança, não tem? Não tem segurança nenhuma. Aí se torna difícil, né? E nos dias de chuva, o senhor deixa longe também o carro ou não? Os dias de chuva tem que encargar o guarda-chuva, né? Senão é difícil, né? O senhor tem a carteirinha do idoso para colocar na vaga de idoso ou não? Eu tenho a carteirinha, só que tem poucas vagas, né? Aí é complicado o negócio. O senhor acha que há poucas vagas ou o pessoal não respeita a vaga do idoso e acaba estacionando? Tem gente que não respeita a vaga. Eu já vi ali o carro estacionado e não era idoso. Era a família nova, sabe? E já que estamos falando das ruas, para o senhor, as ruas estão bem conservadas ou não? É, as ruas seria, assim, tá bom, né? Mas só que se torna longe, não tem vaga nenhuma, nenhuma rua quase. Mas em questão de buracos, aqui na região central a gente pode ver que não tem muitos, é mais nos bairros. O senhor acha que isso é a má administração da prefeitura ou não? Ah, vai saber quem é que está culpado ali agora. Porque a cidade em si, ela está bonita. Só que tu sai da cidade, daí é ruim, né? Tem buraco, tem aquelas... tudo difícil, né? Boca de lobo entupido e tudo, né? A gente sabe que o Caravage é um dos nossos pontos turísticos. E a gente sabe também que a rodovia que liga o centro até o santuário está em péssimas condições. O senhor acha que isso degrina a imagem de Farroupilha? Eu acho que sim, né? Aquela ali seria o principal para nós aqui, né? Que nem nós que participamos quase toda semana ali, né? Vamos na missa de domingo e uma vez por mês a gente vai para lá. E aquele... como é que se chama? Aquele pedestre também que fizeram ali e abandonaram tudo. Começaram ali e estavam abandonados. Isso seria um descaso então da prefeitura em relação aos pontos turísticos, ao atrativo do município? Eu acho que sim, né? E se o senhor tivesse a oportunidade de hoje deixar um recado para o prefeito, qual seria? De repente ajudar mais a população, né? Para melhorar a nossa comunidade, né? Estamos aqui com o Anderson e hoje ele está estacionado numa das principais vias daqui de Farroupilha. Anderson, foi fácil conseguir essa vaga? Depois do horário sim, depois das seis no caso, né? Porque durante o dia depende, depende do horário que tu vem e tu pega. Mas tipo, mais o azulzinho que o branco é difícil tu achar. Aqui é azulzinho. O senhor final de semana estaciona no azulzinho ou não? Sim. É mais fácil tu estacionar no azul do que no branco, né? Porque o pessoal procura mais o branco, né? Como é horário comercial, às vezes, mês de semana, assim, o pessoal que tem o horário comercial aqui, ele está só no branco, né? Daí para te achar o branco é difícil. Tem que vir no azulzinho ou tu pagar o rotativo. E em questão de valores, já que o senhor paga o azulzinho, o senhor acha caro para deixar o carro? E muitas vezes a gente sabe que a máquina não entrega o troco? É, como eu venho pouco, para mim, às vezes é vantagem, que tu deixa meia hora, às vezes é vantagem, né? Daí se acontece alguma coisa, tem algum recurso também, né? Tem de quem cobrar também, né? O senhor se sente seguro estacionando no azulzinho? Depende do dia, às vezes, depende do lugar, é mais vantagem de botar no rotativo, né? Mas como tem o rotativo só no centro, daí tu tem a opção de botar no azul, né? E em relação às ruas, o senhor é daqui do centro mesmo ou não? Não, eu sou do interior. E como estão as rodovias do interior? Há muitos buracos, a prefeitura procura manter a rua em boas condições ou não? Lá para o interior, que é mais longe, no caso, né? Eles mantém mais ou menos regular, porque é a pedido do esporte, do transporte coletivo, né? Que o interior lá, né? Daí eles até que mantém meio regular, mas às vezes tem épocas ali que tá bem ruim. E a população do interior reclama muito ou não? Ah, reclama. Reclama porque teria que ter mais, tipo, mensal no caso, né? Às vezes ele demora três, quatro meses pra ir, daí dá uma chuva, estraga, daí tu tem que tá botando os carros nas condições meio ruim, né? E isso acontece sempre ou às vezes a prefeitura vai por conta própria? A prefeitura vai mais porque é a pedido do povo, né? Porque às vezes não tem condição ainda, o pessoal apela por vir até a prefeitura e fazer o pedido, né? E diante de tudo isso, você está contente com a administração atual ou não? Contente a gente não tá, né? Mas a gente tem que aceitar, né? Do jeito que eles estão trabalhando, né? Que na realidade o povo escolheu botar ali, agora tem que arcar, né? Com as consequências, né? Se o senhor pudesse deixar um recado para o prefeito, qual seria? Ah, que ele cuidasse melhor das rodovias, né? Que pode prevenir acidentes e o pessoal trabalha lá no interior, né? Que o pessoal usa bastante. Então seria o ideal ele cuidar mensalmente, pelo menos uma vez por mês, né? Manter regular e isso aí. E aí